Oi fofuchos, tudo bem com vocês? E hoje nós temos esse vídeo de pintura online Nós vamos colorir vários desenhos da Peppa Pig Então tá, vamos começar a colorir E hoje nós vamos 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 colorir E hoje 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 vamos colorir E olha quantos desenhos que a gente fez hoje Um total de 8 desenhos Eles ficaram super legais E muito coloridos Então tá, fofuchos Um grande beijo pra vocês Obrigada por assistir o meu vídeo E a gente se vê amanhã então Tchau